Todo bom empreendedor, na verdade, ele inicialmente é um bom sonhador. A diferença das pessoas que empreendem e têm sucesso é que, na verdade, elas pegam o sonho e tornam esse sonho realidade. Como? Elas têm organização, elas pegam o sonho, colocam num papel, fazem uma programação, veem os custos desse sonho, programam como se vai arrumar o dinheiro para elaborar esse sonho. Então, tudo isso é o que você tem que fazer. Acredite em você, porque a primeira pessoa que tem que dar um voto de confiança no seu negócio é você mesmo. Verifique a concorrência e corra atrás de seus sonhos e conte comigo. Se inscreva e veja.